Marcos Augusto Pimpão e Rafael Lira Bolzã são alunos do curso de especialização em programação para dispositivos móveis da UTF-PR em Pato Branco. Embora sejam colegas, eles residem em países diferentes, um na Irlanda e outro nos Estados Unidos. Para mim tem sido excelente, eu já tive alguns outros ensinos à distância, já tive algum outro tipo de cursos, e tanto a questão do material disponibilizado pelo Robson, as aulas que ele está ministrando no momento, são todas muito bem esclarecidas, muito bem explicadas, quando a gente tem dúvida ele para, ele explica, se você precisar ele repete duas, três vezes sem problema algum, então se você ficar com mais dúvidas depois, você tem acesso a um mentor para entrar em contato, tirar suas dúvidas, e como eu já disse, você tem acesso ao material, então você vai ter acesso ao PDF com todas as informações, e eu acredito que seja isso, então se tem alguma dúvida, você vai ter um mentor ali que pode estar sanando essas demais dúvidas. Além do curso de programação para dispositivos móveis, o campo oferece outras especializações na modalidade EAD, incluindo especialização em engenharia de estruturas metálicas, especialização em engenharia de produção, e especialização em metodologias ágeis aplicadas ao desenvolvimento de software. O ensino remoto, o ensino à distância, o EAD, ganhou muita força com a pandemia, então quando não podíamos estar presentes no ensino, e está se demonstrando, a eficiência está sendo muito interessante, porque muitas vezes as ferramentas computacionais, eles acabam compensando a ausência do professor em sala, mas claro, envolve muita disciplina do aluno, mas a gente percebe que para os alunos disciplinados, o resultado acaba sendo muitas vezes até melhor, dependendo da área, do que o próprio ensino presencial que nós tínhamos. Segundo o professor Robson Cris Brito, coordenador dos cursos de especialização da UTF-PR, o ensino à distância tem se expandido significativamente. Hoje as pessoas estão cada vez mais atarefadas, é difícil arrumar horário na agenda dos alunos ou dos profissionais que querem se qualificar, e o EAD, junto com a internet, banda larga, junto com os aparelhos celulares, junto com as ferramentas computacionais que existem hoje, essas ferramentas vieram para auxiliar o ensino, eu vejo com bons olhos, inclusive nós temos alunos nossos aqui da universidade que participam dos cursos EAD, com aulas ao vivo, morando em outros países, em outros continentes, temos alunos na Europa, alunos nos Estados Unidos, e como o mundo está globalizado, nós estamos sempre em constante evolução e o nosso conteúdo está sempre atualizado com o que existe e mais moderno aí nas tecnologias ao redor do mundo. Rafael, que vive fora do Brasil há cinco anos e atua como gerente em uma multinacional, utiliza os conhecimentos adquiridos na especialização para aplicar na prática no seu trabalho. É algo que está diretamente vinculado ao meu ambiente de trabalho, e assim, como eu havia dito, as disciplinas são, tem várias disciplinas que são tecnologias bem novas que estão no mercado, então, isso agrega muito ao meu trabalho que eu desenvolvo hoje. Além de seus estudos, as videochamadas permitem que Rafael se comunique com seus familiares em Pato Branco, servindo também como uma ferramenta útil para o trabalho. Através de vídeo, eu consigo ter esse contato maior com a minha família, que ainda está aí, que ainda está de Pato Branco, assim como eles, conseguem ver, assim, ter esse contato maior comigo e também com os netos, no caso da minha mãe, com o meu pai, com os netinhos deles. Tem um deles que eles nem conhecem ainda pessoalmente, então isso daí facilita bastante. E assim, traz esse, digamos assim, esse contato um pouco maior sentimental entre nós. E assim, no caso do ambiente de trabalho, eu diria que é fundamental eu participar de videochamadas ou com outras pessoas ao redor do mundo. A empresa que eu trabalho, ela é uma multinacional, então eu tenho colegas de trabalho que ficam na Europa, eu tenho colegas de trabalho que ficam na Ásia, China, Índia e tenho muitos colegas de trabalho que ficam aí mesmo no Brasil. As inscrições para os cursos de especialização estão abertas e mais informações podem ser obtidas pelo telefone 46-3220-2511, diretamente no campus.